Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um casaca no seu coração, dia abençoado. Hoje temos muitos assuntos para a gente poder falar. A noite ontem foi quentíssima em São Januário. A gente vai falar sobre a reapresentação dos atletas do Vasco. Vamos falar sobre uma nova ação na justiça. É isso mesmo, ação na justiça de um novo torcedor do Vasco da Gama tentando impugnar a partida contra o Internacional para o Vasco da Gama ficar na Série A. Vamos falar aí da noite quente no conselho deliberativo do Vasco da Gama. O doutor Otávio Gomes foi expulso aí do quadro social do Vasco. Vamos dar nossa opinião sobre isso. E vamos falar sobre a listagem da Eleja Online. Olha, apareceu. Levem perdeu? É o assunto aí da internet. Bom, meus amigos, me acompanhem até o final. Primeiramente, com relação à reapresentação dos jogadores do Vasco, foi marcado para hoje. O elenco se reapresenta nesta terça-feira. O técnico Marcelo Cabo terá todos os jogadores à sua disposição, salvo aqueles casos específicos do MT, que se recupera de uma lombalgia, do Vinícius, que operou o Naís, e o Tales, que continua fazendo a sua fisioterapia. O Vasco da Gama tem um compromisso. Contra o Madureira, referente à Taça Rio. Lembrando que ontem a gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama faz a primeira partida no estádio Conselheiro Galvão, no dia 1º, no sábado, às 15h15min, e o Vasco faz o jogo de volta, no dia 8, jogando em São Januário, às 16h. E, segundo o regulamento da competição, o Vasco terá a vantagem de jogar por dois resultados iguais. Perfeito? A gente espera que o Marcelo Cabo consiga padronizar essa defesa do Vasco da Gama para corrigir os erros. No restante, o time, relativamente, até caminha bem. Bom, com relação ao Rômulo aí, já está registrado, no Bira e no BID, já está à disposição aí do nosso técnico, Marcelo Cabo, para poder ser, pelo menos, relacionado. Ontem, a gente tomou conhecimento que um torcedor ingressou na Justiça pedindo a anulação da partida entre Vasco da Gama e Inter. Aquela polêmica toda por conta do VAR. O VAR estava descalibrado. E ele também pediu uma indenização de 20 milhões de reais à CBF, certo? Sendo 10 milhões de reais para poder indenizar o Vasco da Gama e outros 10 milhões para indenizar a coletividade. Meus amigos, eu acho muito difícil dessa situação ser revertida. Ainda na semana passada, a gente teve aí outro torcedor tentando o ingresso na Justiça para poder impugnar essa ação e não tivemos êxito, certo? Até o STJD já julgou já essa causa. Mas vamos aguardar, né? A Justiça é algo aí que, de vez em quando, reserva algumas surpresas para nós. Ontem, na parte da noite, a chapa esquentou no Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. E, gente, que vergonha, que tumulto. Um grande benemérito muito importante na política do Vasco, seu Otávio Gomes, que a gente já conhece há muitos e muitos anos, né? Ele foi expulso aí do quadro social do Vasco da Gama devido a ofensas e denúncias que o Alexandre Campello fez acerca da pessoa do mesmo, né? E o Otávio Gomes ainda teria aí xingado aí o Jorge Salgado. Gente, é o seguinte, qual torcedor do Vasco não questionou o que Campello fez com o dinheiro do Paulinho? A gente nunca viu. E o Otávio Gomes teria dito que ele, Campello, teria aí usado esse dinheiro para fins pessoais. Uma coisa, gente, é falar isso. Outra coisa é chamar a sogra do Campello de cafetina, perfeito? E chamar o Jorge Salgado de pedófilo, igual ele fez. Então, quando ataca o CPF das pessoas, aí é diferente. E como eu conheço o seu Otávio Gomes há muitos anos, e sei que ele fala muito, às vezes, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Essa é a minha opinião. Quando vai para o lado pessoal, ataca o CPF, parente, aí eu penso, desculpa, ao contrário. Acho que não é caça às bruxas, eu acho que tem que ter um respeito aí. Mas surge aí, mais uma vez, a história do Vasco da Gama, a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Com relação a essa situação aí da ELEGION LINE. Oh, Levenciano perdeu. Gente, é o seguinte. Ontem apareceu uma listagem aí na internet, uma listagem aí fajuta, em ordem alfabética. Uma listagem que não tem o mapeamento, ali não fala o horário que a pessoa votou, não fala qual foi o documento que a pessoa usou e nem o IP do computador da pessoa. Perfeito? Meus amigos, essa listagem aí, ela não está nos autos, não está no processo. Logo, não adianta ela aparecer na internet e não está anexada para que o judiciário possa julgar. Bom, o prazo para poder anexar essa documentação acabou. Então, eu estou vendo muito alarde aí na internet com relação a esta listagem e faço questão de dizer aqui o seguinte, que essa situação está longe de acabar. Prefiro eu que essa listagem apareça mesmo. Aliás, independente dela ser anexada ou não no processo, isso tem que ser objeto de análise de um perito para verificar se há vício, se há aí fraude, porque se tiver fraude, esses caras têm que responder, principalmente seu moça. Que esse sim precisa ser excluso aí do quadro social do Vasco, diante de tantas atrocidades que fez. Perfeito? Então, a gente aguarda também o mapeamento das eleições ou da enquete ou da gincana, chamem como quiser, do dia 14. Perfeito? E a gente aguarda o banco de dados da empresa Eleja Online. Se não, nada disso faz sentido. Perfeito, gente? Então, apareceu a listagem, listagem não está anexada no processo, continua tramitando o processo lá dos Templares, em breve julgamento marcado, sem analisar aí essa listagem da Eleja, uma vez que não foi juntada aos autos. Perfeito? Essa é a verdade. Tudo que passar disso aí é caô. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, a verdade prevalecerá e já deu Vasco. Valeu? Tamo junto. Tamo junto. Obrigado.